A gente agradece a presença dos que estão aqui também pela web. Eu queria apresentar a mesa para vocês, que vai ser composta pelo senhor Demi Guesco, presidente do NIC-BR, conselho do Comitê Gestor de Internet e ocupa a cadeira de notório saber em assuntos de internet. Sérgio Amadeu, o diretor de conteúdo da Campus Party Brasil 2010. Mário Teza, o gerente-geral da Futura Networks no Brasil. Marcelo Branco, diretor-geral da Campus Party Brasil 2010. Na sala nós também temos presente Belinda Galeano, que é confundadora da Campus Party e Francesco Feruzia, que é o presidente da Futura Networks Brasil. Eu também queria mencionar os parceiros e os patrocinadores presentes, que são Telefônica, Mercado Livre, Kingston, Petrobras, Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, Microsoft, Fundação Vanzolini, TV Cultura e Terra. Agora eu passo a palavra para o senhor Demi Guesco, que é um dos seus trabalhos da coletiva. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. A gente tem uma hora de receber aqui. Aqui é a instalação do NIC-BR. O NIC-BR é o Núcleo de Informação e Coordenação. Agora? Melhorou? Muito bem. Então, bem-vindos a todos aqui a instalações do NIC-BR. O NIC-BR é o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR e é o braço operacional do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, nós temos como função básica, cuidado, registro de baixo do BR. Não está dando aí? Está ruim? Está ruim. A áudio está ruim. A áudio está ruim. Agora está bom. Muito bem. E, especificamente em relação ao Campus Party, a gente tem uma participação como o NIC-BR, uma participação como usuário do evento e participo do evento, e como fã do evento. A gente acha que o evento é um evento peculiar, altamente dinâmico. ele é representativo fortemente do que é a internet, principalmente porque envolve jovens, envolve ativistas, envolve pessoal que tem interesse em preservar a rede como ela é hoje. Então, esse é o aspecto, digamos, de representatividade que a internet tem nesse evento, dentro da informática, dentro da tecnologia no Brasil. Então, esse é o lado fã que nós temos do evento, participamos com entusiasmo. O lado de utilizar o evento é para divulgar as ações que são feitas no Brasil na área de internet. Então, nós temos aí ações na área de pontos de troca de tráfego, na área de padrões web, na área de IPv6, que é o novo padrão de IP que vai ser distribuído, que está sendo distribuído para conviver com a atual versão 4. Na área de segurança, ações para a internet mais segura, para uso de porta 25 contra as PAN, para boas normas. Em suma, nós temos uma coleção de assuntos que nos interessam pessoalmente e interessam a internet brasileira, e aí nós usamos o Campus Party para divulgação. Então, nessa dupla participação, de entusiasta do evento pelo que acontece, e de tentativa de contribuição na parte das ações que nos tocam, a gente, mais uma vez, está vendo entusiasmado a terceira versão do Campus Party, que esperamos seja um sucesso ainda maior do que foram as duas versões anteriores. Então, de novo, bem-vindos, e eu passo a palavra, então, ao Marcelo Branco. Alô, obrigado, Demi. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a importância de nós estar fazendo essa coletiva de imprensa de lançamento do nosso evento aqui na Casa da Internet Brasileira, que é o Comitê Gestor, o NIC-BR, e também, diante de ilustres presenças, que são, no caso do Demi, Carlos Afonso e outros aqui, que são históricos e responsáveis pelo sucesso da internet brasileira. Então, desde o princípio, desde os primeiros momentos da rede, como construtores dessa grande internet no nosso país. É a terceira edição desse que é o maior encontro físico das redes sociais e da internet interativa do mundo. É o maior evento de tecnologia, criatividade, cultura e entretenimento digital em rede. E eu acho que é importante o que a gente conseguiu com esse evento nas duas edições anteriores, e estamos apostando nessa terceira edição, é que a gente consegue reunir, em um evento, todas as forças vivas da internet brasileira. Então, as grandes empresas, as administrações públicas, o terceiro setor, o NGs, ativistas sociais da rede. Enfim, a gente consegue fazer um encontro ao vivo, em carne e osso, daquilo que é a internet no seu cotidiano. Então, acho que isso que é a grande força do evento. Não exclui ninguém. E a gente consegue fazer, num espaço democrático de convivência, durante sete dias e sete noites, debates tecnológicos. Nós vamos ter mais de 500 horas de atividades durante o evento, de palestras, workshops, oficinas, criação de conteúdos. E, esse ano, a gente conceitualmente agrupou essas discussões em quatro grandes zonas. A zona de ciência, onde fica abaixo dela a área de robótica e mooding. A área de entretenimento digital, que abaixo dela fica simulação e games. A área de criatividade, onde está blogs, música, desenho, fotografia. e vídeo. E a área de inovação, onde ficam as áreas de desenvolvimento, software livre e redes e segurança nas redes de computadores. E, esse ano, a gente inova, não só num conteúdo totalmente novo, não repetimos conteúdo comparado com o ano passado, então, todas as palestras são inéditas dentro do evento. E, esse evento só é possível graças ao apoio de 54 patrocinadores. Então, a construção desse evento, ele não é feito só pela Futura Networks, mas é uma construção coletiva, feita por 54 apoiadores, institucionais, públicos e privados. E, também, acho que a principal força desse evento é que os conteúdos são construídos, foram construídos ao longo dos últimos meses, nas redes sociais da internet. Então, os conteúdos não são uma equipe brilhante, liderada pelo Sérgio Amadeu, mas a capacidade nossa é de fazer articulação nas redes sociais e buscar aqueles conteúdos em que as comunidades da internet mais desejam que fossem contemplados no nosso evento. E a gente tem algumas novidades para anunciar aqui, a ideia é não me alongar muito, para que a gente abra para perguntas, que a gente ainda não anunciou oficialmente. A gente gostaria de fazer aqui, nesse momento. Um é a presença confirmada ontem à noite, do Laura Schlesinger. Ele, para quem não conhece, ele é o criador das licenças Creative Commons, então, é um jurista importante norte-americano, e ele vai estar aqui no Brasil, prestigiando o nosso evento, dando palestra no palco principal dos momentos telefônicos. O Marco Figueiredo, é um brasileiro, pesquisador há 17 anos, no Centro de Voos Espaciais da NASA. Então, um representante da NASA, um brasileiro, vai estar também falando no nosso evento. A gente não tinha anunciado ainda a figura super popular na internet, o bambambã do Twitter brasileiro, o Marcelo Tass. Então, ele confirmou, o Sérgio Amadeu armou uma mesa nos momentos telefônicas, com o Marcelo Tass, onde ele vai ser entrevistado por um quilombola, um afrodescendente, e por um índio, os primeiros habitantes do Brasil. E o espaço que a gente criou especialmente, além de toda a nossa programação rica em conteúdos técnicos, tecnológicos, nas diversas áreas agrupadas nas zonas que eu falei anteriormente, um espaço novo de debates que já aconteciam, mas muito pulverizados dentro do evento, a gente concentrou num espaço novo chamado de Campus Fórum. Esse nome, Campus Fórum, também é um pouco em homenagem à simultaneidade que vai estar acontecendo do Campus Party com o Fórum Social Mundial, que acontece esse ano na mesma data. A ideia desse espaço que se repita todos os anos, não só no Brasil, mas em vários campus party do mundo inteiro, é onde a gente discuta debates estratégicos sobre a internet, debates que o desdobramento desse debate possa significar um grande avanço para a internet. Então, nós escolhemos quatro temas nesse ano para serem tratados nesses debates. O primeiro deles é um novo marco de direito autoral, toda essa relação do direito autoral com a internet, a busca de um equilíbrio que garanta a liberdade dos usuários e que sejam contempladas novas práticas sociais, mas também que garanta o direito dos autores e um novo modelo de uma indústria do entretenimento. Outra é a questão dos direitos humanos na internet. Esse ano, nós temos a grata satisfação de ter a Secretaria Especial de Direitos Humanos como apoiador institucional do evento. Então, a gente vai ter uma tarde inteira discutindo temas relativos aos direitos humanos da internet, como a pornografia infantil, acessibilidade, direitos humanos, todos os temas que envolvem e preocupam a sociedade civil brasileira em relação à internet. Um outro tema é o tema do marco civil. A gente lembra, nos outros anos, de forma espontânea, aconteceram debates sobre lei, projetos, cybercrimes, restrição das liberdades, etc. Esse ano, a gente avança no sentido de ser propositivo em relação aos direitos da internet brasileira de forma positiva. Então, tem um debate que envolve toda a regulamentação da internet brasileira e os direitos dos internautas nesse novo cenário. E, por último, o tema da banda larga. Então, a gente acredita que esses temas agrupados nesse debate, se eles estiverem em desenrolar positivo, a internet brasileira e o Brasil vai ser uma referência positiva no cenário internacional para a internet. Não só para atrair investimentos, mas para garantir uma internet melhor, maior qualidade e mais livre no Brasil. E, nesse cenário, a gente trabalha com uma dinâmica envolvendo a sociedade civil, ativistas, as empresas privadas e as administrações públicas nas três esferas, municipal, estadual e federal. Nesse momento, deixa eu ver aqui, nós temos 5.918 inscritos no nosso evento. Então, é um sucesso. Então, temos 82 vagas ainda de inscrições abertas. Então, corram aí, porque isso garante o sucesso do evento. Nós nunca tivemos uma venda antecipada de ingressos como esse. Então, a procura do evento também demonstra o grande sucesso do evento. Então, eu acho que é isso. Eu gostaria de passar, então, a palavra aí aos jornalistas e blogueiros para que a gente possa abrir para perguntas e esclarecimentos sobre o evento. Obrigado. Primeiro, gostaria de saber uma relação de como é a Campus Party na Espanha em relação ao Brasil. Como são as diferenças básicas do público? E gostaria de saber em relação, por exemplo, ao evento do ano passado que houve... Algumas pessoas reclamaram que o som alto prejudicava as palestras. O que foi feito em relação para esse ano não ter mais esse tipo de problema? Obrigado. O evento no Brasil segue o modelo do evento espanhol, que tem 13 anos. Acho que nós aprendemos muito com esse evento e ainda estamos aprendendo. Mas é óbvio, como o evento se internacionalizou no Brasil a partir de 2008, ele vai agregando novos valores e novos sabores ao evento mundial. Então, aquilo que aconteceu no Brasil em 2008, depois na Colômbia, depois em El Salvador e no México, agregaram valor ao evento e passaram também a ser dinâmicas internacionais do evento. Então, a cada evento a Campus Party mundial cresce, agregando novos valores. Então, na Campus Party México ou na Espanha, tem um pouco do sabor brasileiro e, obviamente, aqui no Brasil, o nosso evento também tem o sabor do que foi construído e agregado de valor no México, na Espanha, etc. Então, o modelo de evento é o mesmo. obviamente que tem características culturais e especiais de cada população de cada país. Então, é claro que o evento brasileiro tem a cara dos internautas brasileiros, o evento colombiano tem a cara dos internautas colombianos e assim por diante. Mas o evento, ele tem o mesmo formato, observando as particularidades e as características de cada país. A questão do som realmente é uma preocupação nossa. O ano passado, aquele ambiente com som bastante alto foi bastante desgastante para todos nós. E, esse ano, a nova formatação dos palcos procura diminuir bastante o estresse de som que a gente teve no ano passado. Mas temos que saber que nós estamos fazendo evento no Brasil. Então, é impossível, talvez se a gente fosse lá em outro país mais do norte da Europa e tal, o silêncio fosse maior. Mas é impossível no Brasil qualquer evento ser silencioso. Então, os brasileiros são mais... Talvez essa seja uma característica de todas as Campos Pari, onde há mais empolgação, festa, gritaria e som é no evento brasileiro. Então, isso é uma coisa que é uma característica nossa. Mas nós procuramos, é uma preocupação nossa, diminuir ao máximo esse... Sem mudar o conceito. Então, o conceito é que as palestras, as conferências principais, elas não acontecem em auditórios fechados. Porque a ideia é que ela continue sendo o centro, a arena dos campuseiros. Então, isso, obviamente, é um modelo diferente de eventos e feiras tradicionais, onde os debates acontecem em auditórios fechados. Então, a ideia é de ter um auditório aberto, que o público possa participar interativamente, escolher a melhor palestra se mantém. Marcelo. Alô? Oi? Oi, Marcelo. Eu sou o Davi Rocha do PortaMTV. E eu queria saber, em relação ao evento, como que acontecem debates e muitas discussões extremamente interessantes, mas como que aconteceria a exportação do que acontece dentro do evento para quem não está, para quem está acompanhando pela internet, o que vocês acham disso e também a influência da Campus Party em outros eventos de tecnologia do Brasil que vem acontecendo? Todo mundo pode assistir, inclusive, essa coletiva pela TV Campus Party. Então, nós temos streaming de vídeo. O Fabrício está lá. Então, isso está tudo sendo transmitido pela internet. O evento, nós vamos ter vários canais simultâneos transmitindo todos os palcos ao vivo pela internet. E a gente está também usando a hashtag Jogo da Velha parte BR para que os internautas possam acompanhar toda a movimentação na internet através dos agregadores. Então, o evento, além de acontecer no espaço físico, ele também acontece ao vivo em toda a internet para que acompanhar toda a movimentação e as palestras do evento. E a segunda, em outra. É, eu acho que é óbvio, esse evento tem um modelo inédito. Então, o modelo inédito em que a gente acompanha que a principal inovação hoje, nos últimos 10, 15 anos, ela está distribuída. Então, os internautas são os atores dessa inovação fantástica que a gente tem acompanhado na rede. Então, o modelo do evento é isso, o centro não são os stands dos apoiadores institucionais, o centro do evento, onde estão os inovadores, onde as pessoas estão olhando o que acontece de inovação na internet brasileira, são os campuseiros, eles que estão proporcionando essa inovação fantástica que a gente acompanha da evolução da internet nos últimos anos. Então, óbvio que esse modelo é um modelo inédito para o mundo inteiro e eu não sei de que forma isso pode influenciar os outros eventos, mas certamente não só a influência nos outros eventos, mas eu acho que a Campus Party nesses últimos dois anos e agora completando a terceira edição, certamente ele influenciou muito na utilização da internet brasileira. Então, acho que nós conseguimos fazer com que o tema da internet, os temas relacionados à internet subissem de nível, entre aspas, entre os internautas brasileiros, entre a população brasileira, pela ampla divulgação que é dada com o apoio de vocês jornalistas e blogueiros. Então, o tema da internet nunca foi tão comentado, tão discutido no Brasil. Os intercâmbios internacionais, a gente procura fazer intercâmbios. Nós tivemos no ano passado o Campus Party Ibero-Americano, onde 22 países de Ibero-América compartilharam conhecimento. Nós vamos ter o próximo ano o Campus Party Europa, onde todos os países da Europa vão estar trocando, intercambiando conhecimento, inclusive com uma delegação, brasileira presente. Então, acho que esse compartilhamento de conhecimento era importante. Compartilhamento de experiências, mesmo experiências distintas, eu acho que ele tem sido bastante importante. E eu tenho certeza que a Campus Party tem ajudado muito e influenciado muito para o crescimento da internet no Brasil. Então, nós passamos, desde o primeiro ano até hoje, somos um país de quase 65 milhões de internautas e o tema da internet. A internet, 52% dos usuários de internet no Brasil são das classes C e D. Então, acho que a gente ajudou muito a popularizar a internet no nosso país. Só complementar uma coisa. Se a gente entrar no site do NICBR, que tem as pesquisas da internet do Brasil, da evolução da internet do Brasil, no Brasil, nós vamos ver que a última pesquisa de 2008 constata a seguinte coisa. 43% da população urbana do Brasil já acessou a internet uma vez. Veja, se você olhar das pessoas dessa população que tem há 10 a 15 anos, esse número sobe para 65% já acessam a internet. Se você pegar de 16 a 24 anos, nós temos 75% das pessoas que vivem em cidades que já acessam a internet. E esse é o público, é mais ou menos a faixa etária dos campuseiros, das pessoas que participam ali desse evento nosso. Então, o Campus Party é uma coisa de fronteira. Quem quiser entender as tendências da internet e da tecnologia, é importante observar o que está acontecendo naquela arena da Campus Party. Oi, Marcelo. Aqui atrás. Aqui atrás. Vinícius do Agora São Paulo. Marcelo, a Campus Party, como qualquer outro evento que reúne um grande número de participantes, ela tem ali alguns fatos indesejáveis também acontecem, como ano passado o caso do assédio, o assédio sexual com a coelhinha da Playboy. Eu queria saber o que vocês trazem de experiência para tentar disciplinar ou tentar tornar mais harmônica a convivência entre o público ali. Se vai ter mais monitores acompanhando, quais serão as medidas nesse caso? Acho que a gente tem que entender o espírito da Campus Party. Além de ter todo esse conteúdo tecnológico, assuntos estratégicos importantes e sérios sendo discutidos, a Campus Party é um acampamento de férias. É um encontro de jovens. Onde mais de 6 mil jovens estão reunidos no mesmo espaço físico durante sete dias e sete noites. Então, as ocorrências, as incidências desagradáveis ou não desejadas, elas foram mínimas. O caso do biliscão esse aí. Então, não há como a gente prevenir que fatos como esse não aconteçam. A forma de nós fazer a segurança e monitoramento das ações ilegais indesejadas, elas são muito relaxadas. Nós não queremos criar um espírito de cerceamento. É um espaço de liberdade. Então, quando essas incidências desagradáveis acontecem, a gente toma providências, como todas elas que ocorreram, as pequenas incidências que aconteceram. mas, assim, pelo número de participantes, por serem jovens, eu não conheço um evento com uma atividade com tão poucas incidências negativas. Acho que as pessoas que vêm para a Campus Party, elas já vêm com espírito de colaboração, com espírito de sociabilização, com espírito de solidariedade. Então, é muito positivo. Eu que acompanhei eventos em outros lugares do mundo esse é o que tem o maior grau de solidariedade. Eu não conheço nenhum evento com grau. Então, acontece. E, possivelmente, vai acontecer de novo. Não dá como dizer não vai acontecer nada. Um cara que dá um bliscão ali na menina, e aí? Não há, acho que, como prevenir isso. E nem nosso objetivo é fazer um aparato repressivo. Que as pessoas se divirtam, curtam o evento e aproveitem os conteúdos. Essa é a ideia. E aí, as incidências, as coisas indesejadas, a gente toma as providências. No caso daquela briga que teve, mandamos os caras de volta para casa, para o chuveiro. É isso. Mas isso é mínimo. Acho que houveram três ou quatro incidências no ano passado. Isso é, acho que nem num espaço mais acontece, tampouco. Oi. Gilson, da Rádio Cultura. Você me divulga agora mais de 95% de procura de inscrição já. A gente aqui, os colegas, vai fazer a divulgação hoje, amanhã vai sair nos jornais e certamente a procura aumenta. Como é que está a procura desde essa primeira edição, anos atrás aí? E existe a intenção de aumentar esse espaço para a participação maior? A diferença da procura, no primeiro ano, a gente teve uma, confesso, a gente teve uma preocupação, porque nós estávamos há dez dias do evento e não estavam com todas as vagas preenchidas. Na última hora, houve uma surpresa. Então, o brasileiro é sempre de última hora. Até passamos essa posição. Não, no Brasil, não se preocupe que todo mundo faz de última hora as inscrições. Segundo ano, a mesma coisa. Então, começou a procura pelo evento no último mês. Esse ano já foi diferente. Desde que nós abrimos as inscrições, a procura é muito grande. Então, teve toda uma história diferente. Então, as pessoas já estão se prevendo. E a nossa ideia, pelo menos até esse momento, não é fazer um evento que cresça sempre em número de participantes. Então, a ONU que vem vai ser... Vocês viram, esse ano nós planejamos o evento para ser do mesmo tamanho, do ponto de vista de público, do ano passado. Para nós, o mais importante é garantir a qualidade dos debates e o conforto dos campuseiros. Do que fazer um evento que cada vez é maior a maior. E quanto maior um evento, mais difícil que a gente tem de garantir uma qualidade tanto dos conteúdos como o conforto dos participantes. Então, a ideia desse ano foi, nós discutimos isso, um evento no Brasil com essas características. se a gente deixasse as inscrições abertas, certamente ele podia chegar a 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Mas imagina fazer um evento com 20 mil pessoas garantindo a qualidade dos conteúdos e da participação e conforto dos campuseiros. Então, a gente fez uma opção em manter o evento do ponto de vista do público do mesmo tamanho. E tem a área expo. Acho que é muito importante que a gente não falou. A área de expo esse ano vai estar sensacional. Então, a gente vai estar anunciando através das nossas notas de imprensa as atividades do campus futuro. Então, essas atividades são inéditas no Brasil. E, além disso, os nossos patrocinadores e apoiadores institucionais estão trazendo atrações fantásticas para a área de exposição. Isso é um presente nosso, da organização da Campus Party, dos nossos patrocinadores, para a população de São Paulo, arredores, ou quem quiser vir a São Paulo. É um espaço aberto e gratuito que vai funcionar das 10 da manhã às 10 da noite com a entrada até as 21 horas. Então, quem quiser brincar, se divertir, interagir com as novas tecnologias, conhecer novos produtos inovadores na área de tecnologia digital, vai ter essa oportunidade na área de exposição. No ano passado, nós tivemos a presença, a circulação de 108 mil pessoas nessa área. Então, é uma forma de ter um gostinho, degustar um pouco o que é a internet brasileira e o que os nossos patrocinadores e apoiadores institucionais têm de melhor para oferecer para vocês e para a população de São Paulo em geral. Oi. Oi, a pergunta para o Sérgio de conteúdo. O Sérgio é Elaine Lina do Portal Terra. Esse ano que terminou, a gente viu um cuidado maior dos nossos parlamentares para tentar cercear, talvez, ou regulamentar conteúdo de internet. E o senhor Demi mesmo, ele não está aqui mais, mas ele esteve no Congresso Nacional umas três vezes esse ano discutindo esse assunto. eu queria que você fizesse uma análise de como isso foi nos últimos três anos e a sua expectativa para os próximos três anos. A gente está num ano especial, um ano que a internet vai estar bastante vigiada e tudo mais pelas eleições presidenciais no final do ano. E eu queria saber qual a sua opinião do assunto, como é que fica os jornais impressos esse ano e outros demais veículos, como TV's, e tiveram um cuidado maior de divulgar isso também. Todos os editoriais dos jornais trouxeram esse tema o ano inteiro, foi uma avalanche de debate sobre isso e o que você sofreu? Como é que fica o futuro? Bom, primeiro assim, nós, tanto na área de Campus Forum, como o Marcelo falou, nessa Campus Party, nós vamos discutir uma série de temas que têm a ver com a internet, com a regulamentação da internet, não do ponto de vista dos interesses, vamos dizer assim, obscuros, mas do ponto de vista do interesse da sociedade. A gente quer um marco civil e esse debate vai estar acontecendo na Campus Party, vai estar acontecendo também na área de blogs, um debate sobre a internet política. O Ednei montou toda uma série de debates a respeito também do que é a liberdade de expressão na rede. Nós teremos um debate na Campus Party de uma coisa muito importante, que é a liberdade de expressão e censura prévia. Nós estamos assustados com determinados tipos de posicionamento que estão ocorrendo no Brasil. E a Campus Party, como o maior evento de internet, vai discutir esses temas. Nos últimos três anos, toda a Campus Party, a gente tem discutido os temas, vamos chamar assim, públicos da internet, de interesse público, de interesse de toda a sociedade que cada vez mais vai usar a internet. E o que vai acontecer esse ano é que nós, repare, nós vamos ter, pela primeira vez, eu acho, a internet sendo usada de maneira extremamente extensiva e intensiva nessa campanha eleitoral. E isso é uma novidade para o Brasil, mas eu acredito que nós nos sairemos muito bem. E muitas das tecnologias que serão usadas nas eleições, repare, as pessoas vão observar nessa Campus Party, porque elas vão estar acontecendo aqui, desde realidade aumentada até o uso das redes sociais. Então, eu acho o seguinte, nós vamos continuar tendo batalhas em relação à internet, porque existem visões mais conservadoras que não convivem com uma rede de comunicação distribuída e isso vai permear não só esse ano como os próximos anos, não só no Brasil como no mundo. Então, é basicamente isso. nós não fugimos de nenhum debate dentro da Campus Party. A Campus Party não tem posição como evento. A nossa posição é abrir o debate. Individualmente, cada um de nós certamente tem a sua posição a respeito de todos os temas que envolvem a internet. Mas a Campus Party é um espaço para todos os segmentos se manifestarem. Então, a gente garante e não foge de nenhuma discussão. Está lá, desde o primeiro momento, vocês viram isso, acompanharam quem acompanhou o evento. Acho que isso é saudável. Então, acho que é o único lugar que a gente consegue botar em contato todos os segmentos da internet, os contraditórios, todas as forças, os interesses que estão ali. Acho que essa é a internet brasileira virtual que se manifesta todo dia. Como a gente faz um encontro físico na internet brasileira, óbvio que esses pensamentos e esses indivíduos e esses interesses também estão representados dentro do evento. A gente contempla todos eles e busca, como o Sérgio falou, debater esses interesses sob interesse público. Oi, meu nome é Sara, da Imprensa Jovem. Eu queria perguntar para o Marcelo qual a importância da participação das crianças e dos adolescentes na Campus Par. Da Onda Jovem, é um programa da Prefeitura Municipal de São Paulo de jovens repórteres. Não, olha só, os jovens no Brasil, pré-adolescentes, crianças e adolescentes participam do nosso evento desde a primeira edição. Acho que isso é muito importante. Mas a importância da internet, acho que a internet tem duas coisas. São grandes possibilidades para os jovens, então, grandes oportunidades, mas também, eu acho que quando a gente traz esse tema dos direitos humanos, também a gente tem que ter uma nova forma de educação para esses jovens. Porque a internet também, como expressão da sociedade, ela também tem riscos, ela também pode trazer problemas para a educação dos jovens. Mas também traz grandes oportunidades. Então, não tem como hoje, certamente, tu tens mais vivência, experiência na internet do que eu e do que o Sérgio Amadeu. Essa é uma característica. Os jovens, hoje em dia, têm muito para nos ensinar. Então, antigamente, no passado, os mais velhos ensinavam aos jovens várias coisas, etc, etc, etc. Acho que com a internet isso inverteu. Quanto mais jovem é um internauta, ele tem muito mais para ensinar para nós, que somos mais velhos. Então, sabe mais, etc. Então, acho que o conhecimento também deu uma... inverteu um pouco essa pirâmide. Então, obviamente, o que eu tenho para dizer? A internet é uma grande oportunidade para os jovens, em vários aspectos. mas também requer cuidados especiais na educação dos jovens, porque ali está a expressão de tudo. Então, não tem só coisas boas ali dentro, tem coisas ruins também e que a gente precisa... Fazer uma campanhazinha, vai ter também um debate de internet, educação, redes sociais, educação, como usar o Twitter na educação. E isso porque a pesquisa Geração Interativa, que eu acho até que vai estar sendo exposta lá, ela mostra que crianças de 9 a 12 anos, uma coisa surpreendente, já hoje, a maioria delas, 45%, preferem internet, enquanto 33% ainda preferem televisão. Então, veja, está mudando o comportamento dessas pessoas que estão aí, na verdade, reconstruindo a comunicação. não é brincadeira isso, as pessoas, até o Marcelo estava me falando, lembra, que teve uns debates com o pessoal de rádio, falava assim, quando esta moda da internet passar, falei, a moda da internet, a internet é a comunicação em rede, a sociedade em rede, e ela veio para efetivamente dar lugar a essa capacidade de cada um se tornar um falante. Então, até anuncio aqui, acompanhe a cobertura feita por jovens, pré-adolescentes, dá para dizer, ou crianças, feito pelas ondas do rádio, no Twitter, nas ondas do rádio, né? Alô no repórter. Então, alô no repórter. Então, é muito interessante, eles estão fazendo a cobertura já há vários meses da Campus Par, acompanhando tudo e tal, e do próprio punho desses jovens, só para te ver a importância que tem os jovens, as crianças, os pré-adolescentes na internet. Agradeço a cobertura. Obrigado pela pergunta. Fernando, do Estado de São Paulo. A pergunta pode ser para o Marcelo ou para o Sérgio. O Marcelo disse que a Campus Par é um espaço para debates abertos e com vários aspectos de todos os lados da indústria, mas vocês fizeram algum esforço para trazer algum membro da indústria defensora do copyright, principalmente para debater com o Lessig, nem só do copyright, mas também dos jornais que hoje em dia estão, no final do ano passado, estão nessa batalha para voltar a cobrar pelo conteúdo. Vocês fizeram um esforço para trazer essas pessoas para debater na Campus Par? Sim, sim. No Campus Fórum, a gente não quer expressar uma única visão. então, tanto os defensores do modelo atual, como o Demi disse, que a internet continua como ela sempre foi, mas também pessoas que defendem mudanças nas práticas da internet, etc. Então, a gente convidou a associação a PCM, a Associação de Pirataria, representantes da indústria fonográfica, do ECAD, e vamos ter nas mesas parceiros de veículos jornalísticos importantes do Brasil. Então, quando for divulgada a agenda, a gente está fechando, vamos ver que tem nas mesas representantes dos grandes jornais e até da TV nas mesas. Então, a nossa preocupação é exatamente trazer todos os segmentos, fazer o debate, nos preocupamos com isso também, eles estão convidados. Vão, estão convidados a participar. Ainda não temos a confirmação da presença, mas todos são convidados. Vamos supor assim, os segmentos que poderiam ser mais polêmicos, a ACPM, a UECAD, quem mais? A Abramos, representantes da Abramos, eles estão convidados. e temos parceiros nesse debate, alguns veículos importantes que inclusive estão aqui vão estar na mesa do Campus Forum porque eles têm lá jornalistas que têm posicionamento a respeito desses temas e vão estar também contribuindo nesse debate. só complementar, o ano passado, Mário Teza que está aqui promoveu um debate trazendo o próprio, no caso, o tema quente era o projeto de lei do senador Azeredo, não sei se você lembra, trouxeram os formuladores do projeto para sentar na mesa. Então, isso é como o Marcelo falou, uma tradição se traz todos os lados aí. É basicamente isso. Oi, Marcelo. Bom dia. Meu nome é Bárbara, sou do jornal Meio Mensagem e eu queria te perguntar o seguinte, eu vi aqui que o ano passado a Campus movimentou um total de 7,6 milhões, isso contando dos apoiadores, patrocinadores e tudo mais. Eu queria saber se você pode dar a dimensão dos investimentos desse ano e uma outra pergunta é a Telefônica que já é parceira há três anos, se existe um contrato para que ela fique com a futura e faça novas edições do evento também. Os investimentos desse ano previstos, investimentos diretos, 7 milhões e 500 mil reais, então se mantém o investimento do ano passado. Em permutas com os nossos parceiros está na ordem de 5 milhões de reais. e aí já respondendo duas coisas numa só. Nós vamos da Campus Par e Telefônica continuar com essa parceria estratégica e o valor que a Telefônica aporta ao evento em tecnologia, em conectividade, eu acho que 10 gigas e tudo que eles aportam não tem nem como medir em valor econômico. Então se a gente fizer quanto custa 10 gigas e todo o ambiente tecnológico, certamente é muito mais do que 7 milhões e 500, muito mais do que os 5 milhões de permutas que a gente está a investir. Então isso não é imensurável em valores, pelo menos nesse momento, talvez daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, com a velocidade da internet, até tenha serviços de 10 gigas com valor comercial, mas não existe um valor comercial para esse aporte que a Telefônica faz ao evento, pela dimensão do ambiente tecnológico que ela monta. e também não existe nós queremos continuar com essa parceria não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom dia, pergunta é para o senhor. Queria incrementar, desculpem por meu português, mas se você faz em uma conta investimento direto 7 milhões e meio e 5 milhões de intercâmbios e demais coisas como é a parte tecnológica, são 12 milhões, 13 milhões que por dividido em 100 mil participantes, quer dizer que cada vaga custa 2 mil e mais reais. E os rapazes pagam 140, eu acho, 140 reais. Isso é possível em grande parte. Hoje, o primeiro patrocinador é a parte de prefeitura, Estado e governo federal e o segundo patrocinador é telefônica. Sem essas quatro contribuições seria impossível levar essa entrada ou essa assinatura ao evento a 140 reais. e esses 140 reais são porque o que falávamos antes dos números, cantidades, é porque não é tanto pelos 140 reais, é porque alguém tem que manifestar a sua vontade real de ir para o evento, porque poderia até chegar a ser grátis, de graça. Mas se faz para que as pessoas que participam da campus sejam verdadeiramente interessadas e de qualidade para que possam contribuir nesse intercâmbio de conhecimento que se faz na campus. É importantíssima a participação destes quatro entes, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista econômico e demais, para poder que o evento seja fatível. Obrigado. Bom dia, meu nome é Giuliana, sou do portal do Instituto Claro, pergunta para o Sérgio Amadeu. Sérgio, a gente sabe que esse ano o EducaRede vai estar coordenando as atividades de educação. Houve uma reflexão, um amadurecimento do que faltava em relação aos painéis dos outros anos para isso? Qual foi a reflexão feita sobre o conteúdo de educação para o evento? Na verdade, desde a primeira campus party, a gente tem uma forte, vamos dizer, vocação para trabalhar os temas de educação. Eu queria lembrar que a gente fez uma parceria com a Prefeitura e centenas de professores passaram por oficinas desde o primeiro evento que foi lá no Ibirapuera. O que eu acho que a gente evoluiu nesse é que nós estamos já amadurecendo, a gente está trazendo o debate que os educadores estão fazendo de como incorporar as redes no processo de ensino e aprendizagem. Então, por isso que eu insisti, redes sociais e educação é um elemento que está aparecendo em algumas mesas e isso é hoje derradeiro, porque a escola ou ela incorpora essas tecnologias e a forma e o comportamento que os jovens estão trabalhando a tecnologia, ou cada vez mais as escolas vão ficar desinteressantes, cada vez mais as escolas vão ficar na verdade atrasadas em relação às informações que os jovens já têm na rede. Então, esse debate é um debate crucial que vai permear essa campus party aqui. E claro que o Educarrede e outros, o próprio Instituto Claro e tal, estão nos, auxiliando a organizar esse processo, porque para nós é vital que aqueles que estão refletindo e realizando estejam na verdade dizendo qual a melhor forma de discutir isso. Gemala. Oi, aqui, é Juliana. Juliana do UOL. Eu queria saber uma pergunta bem simples. O ano passado, quando vocês anunciaram os 10 giga, vocês falaram que era recorde, era uma velocidade de recorde. Eu queria saber se isso se mantém, que nem na Espanha tinha essa velocidade. Eu queria saber se isso se mantém. E outra coisa é em relação à segurança, que no ano passado teve incidente de furto. Então, eu queria saber se vocês reforçaram. Eu vi no site que vocês dão alguns conselhos, mas queria saber isso, se reforçou segurança. Queria saber um pouquinho mais de segurança também. Sobre o 10 giga, ele continua sendo inédito no mundo. É uma banda com essas características. acho que é importante colocar que desses 10 giga, o consumo dessa banda foi muito inferior a tudo isso. Então, não houve necessidade de nós desafiar mais uma vez a telefônica, botar 15, 20, porque as medições feitas de tráfego, elas foram bem abaixo disso. Se usou menos de 20% dessa banda nos momentos de pico. e é realmente um evento de maior banda larga, é a maior banda larga oferecida em eventos no mundo. Não há um evento com a banda larga tão grande. E a questão das incidências, dos furtos, acho que já é mínimo. Nós tivemos, o ano passado, menos de quatro incidências de furtos. e isso foi comparado até com, eu citei o nome de um evento, mas não posso citar de novo, minha assessoria de comunicação não cita. Mas tem eventos que aconteceram simultaneamente ou semana antes aqui em São Paulo, eventos mais, com menos participação de jovens, mais controlados, mais fechados, e que o número de incidências foi 20 vezes maior de sumir dispositivos. Tem um evento que tem um monte de dispositivos eletrônicos, computadores, iPods, etc, etc, etc. quatro furtos é mínimo. O que até o Beto falava no passado, o Beto Andrade, mas quando você ir em um estádio de futebol, deixar a máquina fotográfica de última geração na arquibancada, ir no banheiro e voltar, é difícil que isso... Então, não vai estar ali. Então, acho que é mínimo, é mínimo, é muito mínimo. Marcelo, além disso, no Brasil, é um índice menor. Quando fizemos a primeira campo-parte no Brasil, os mesmos brasileiros falavam, rapaz, barracas, toda a tecnologia em cima das mesas, sete dias, e nós estamos preocupados com isso. Em realidade, se há incidências de furtos, se há incidências de problemas, de comportamento, o Brasil é a menor de toda a campo-parte que nós fazemos no mundo. e comentando, nós fizemos esse ano, nós temos também uma avaliação crítica do papel da segurança no ano passado, não por causa dos furtos, mas por outras avaliações que nós tivemos e nós trocamos a empresa de segurança esse ano por uma nova empresa, mais adequada à realidade do evento. Então, tomamos providências. Mas, assim, acho que é importante destacar isso que o Francesco falou, não há, de forma nenhuma, incidências que dá para se dizer relevantes num evento com essa magnitude. Quatro incidências, uma máquina fotográfica, um notebook, um iPod, isso é... Imaginem que é uma cidade, porque 100 mil são os participantes, mas todos os voluntários, uma organização e demais, chega a ser uma população de 8, 9 mil pessoas que gravitam durante sete dias e sete noites, aí, praticamente nulo, porque se você vai pegar qualquer cidadinha de 8, 9 mil habitantes em sete dias, vai ter mais incidentes do que se tem na campo. Na campo, praticamente, no Brasil, é um problema inexistente para nós. Alô? Eu sou a Lília Estarobinas, do blog do Programa Educa Rede, e ainda sobre a questão da banda, eu ouvi outro dia uma informação que a banda utilizada para upload foi bastante maior do que para download. Eu queria saber se essa informação confere e como vocês interpretam isso? Qual é esse fenômeno de que sobe-se mais coisa na Campus Party do que baixa-se? É, isso desmistifica aquela ideia que ainda algumas pessoas tinham no primeiro ano, que essa banda ia ser utilizada para o pessoal baixar conteúdo, descarregar, etc, etc. Não é assim. Veja bem, nós estamos lá reunindo os mais inovadores, os mais criativos, os mais ativos da internet brasileira. Então, é óbvio que o interesse dos internautas que estão fora da Campus Party é de buscar os conteúdos que estão sendo produzidos dentro desse evento. Dá para dizer, assim, que a internet brasileira até amanhã se volta para os interesses dos conteúdos que estão sendo produzidos. E é óbvio que se são internautas mais criativos, mais inovadores, são internautas que têm uma prática cotidiana de subir conteúdos. Acho que a ideia da internet do primeiro momento, a internet 1.0, era essa mesmo. Uma internet que, inclusive, era assimétrica à banda, porque as pessoas baixavam mais do que subiam conteúdos. Mas agora, nós estamos falando de um novo momento que a internet está vivendo, que é a internet 2.0. E os ambientes de maior sucesso da internet 2.0 não são aqueles ambientes que têm lá, talvez, os melhores conteúdos. São ambientes que permitem o internauta subir conteúdo. Então, essa tendência que se manifesta na internet em geral, na Campus Party, ela é mais valorizada ainda. Então, isso demonstra uma tendência, como a Campus Party sempre aponta tendências de futuro, é que, no futuro, o interesse, hoje, dos internautas mais ativos, não é, é de subir conteúdos, é de ter voz ativa na rede. E acho que a Campus Party, desde o primeiro ano, foi 70% de uploads, comparado com os 30% de downloads. E isso aconteceu ano passado de novo, e acho que esse ano deve se repetir. Isso é, os internautas que estão dentro da Campus Party, que são internautas especiais, eles vão estar subindo conteúdos, mais do que baixando conteúdos. então, isso acho que é uma tendência realmente positiva. Porque se nós estamos falando de uma rede de conexão de indivíduos, significa que tem muitos indivíduos se manifestando ativamente na rede. Isso é positivo, e não só como seres, indivíduos passivos na rede. Acho que isso é uma tendência, mas que a Campus Party aponta com maior força. Mas, cada vez mais, a internet vai ter mais simetria entre o fluxo de informação de subida e o fluxo de informação de descida de conteúdos. É por isso que a importância da banda larga, etc., etc., porque as pessoas vão estar em casa. Aqui mesmo, todo mundo está tweetando, estão acompanhando aqui, estão tweetando, estão subindo conteúdos de fotografias, etc., o que está acontecendo nesse momento. Essa é uma tendência. Leandro. Voltando ao gancho da educação, tudo aquilo que a gente prega aqui na Campus Party, que a gente traz, na verdade, quando você vai para o ambiente de universidade e escola, é crime. Mais de 90% das universidades hoje bloqueiam o Orkut e várias redes sociais e as escolas também. Até eu tenho trombado com várias universidades que bloqueiam até o Twitter. É uma coisa que acontece de maneira recorrente. E, por outro lado, aqui na Campus Party, eu queria imitar para fazer a seguinte pergunta. Como que evoluiu, vamos dizer assim, entre aspas, no Conselho Internacional da Campus Party, a definição dos temas, das áreas da Campus Party? Porque é uma pergunta que a gente sempre recorre, é educação. Porque educação, pegando o gancho do que o Sérgio falou, não pode se tornar uma área dentro da Campus Party? Primeiro, respondendo, essa questão das universidades e de algumas empresas que ainda têm... Isso eu acho que tende a evoluir. Isso eu acho que é uma evolução natural. Não tem como mudar uma organização, que existe há 100 anos, 50 anos, 30 anos, e da noite para o dia dizer, agora tudo é diferente. Então, claro que existe uma tendência cada vez mais das empresas, até para aumentar a produtividade, de abrir as suas redes internas para que os funcionários se manifestem cotidianamente, inclusive para defender a marca perante os internautas, usando as redes sociais no cotidiano e tal. eu acho que... O que é o conceito de área? Acho que isso é importante. O conceito de área é diferente do conceito de ações horizontais. O conceito de área... Existem comunidades organizadas na internet que se identificam com o software livre, que se identificam como blogueiros, que se identificam como criadores de arte digital. Então, isso é o conceito de área. Então, o conceito de educação é um conceito horizontal. Ele permeia todas essas áreas da Campus Paria. Então, nós não achamos até esse momento que o tema educação seja um tema que possa ser tratado de forma como uma comunidade isolada dos demais. Até porque esse conceito de educação com a internet mudou bastante. A educação não se faz só nas universidades, nas escolas. A educação informal é tão ou mais importante do que os espaços de educação formal. Então, o espaço de compartilhamento de conhecimento é o espaço de educação. Quando os jovens estão compartilhando o código-fonte, quando os jovens estão compartilhando o vídeo, é uma forma de educação. Então, a educação permeia e ela está na pauta do nosso evento de forma horizontal e não achamos que seja adequado nesse momento que a gente tenha uma área especial onde a educação seja tratada da parte dos demais conteúdos. Marcelo, desculpe, a educação é um problema que a Campus Party sempre dá um foco muito importante. Por exemplo, na primeira Campus Party nós fizemos um convênio sobre a inclusão digital. porque o problema para a Campus Party ou para a gente é a educação digital, não é a educação em senso lato, porque o senso lato seria muito grande para a gente e a gente não vai resolver o problema da educação do mundo. É procurar ajudar a educação digital. No primeiro ano, fizemos o convênio de inclusão digital onde convidamos todos os operadores de inclusão digital do país, as administrações de prefeitura, Estado ou União e metimos em contato eles para que isso poderia ser um booster para melhorar e aprimorar os investimentos que se faziam com os caras que realmente estavam fazendo operações. da inclusão digital. No segundo ano, fizemos os encontros das Land Houses, porque se a Marcelo que o Sérgio descobriram que a verdadeira inclusão digital era feita por as Land Houses nas periferias. E agora não estavam constituídas como um ente, não tinham financiamento, eram pequenas empresas informais e agora a gente trouxe todos eles junto com o Estado, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, não sei, estou falando de memória, porque não participo da construção, mas se fiz para poder dar a essa informalidade uma formalidade, porque era realmente o que estava incluindo digitalmente. Se esses dados que falou Sérgio de inclusão, inclusive, mais que nada nas periferias, no interior e demais, é dado por las land houses. E esse ano a gente está com outro programa de inclusão digital 2.0 com prefeitura, com Estado, para poder ensinar aos maestros. E agora eu acho que é uma questão de difusão da cultura digital, porque eu quando era da idade da menina, na minha escola não se podia ir de cabelo comprido, hoje é impensável que uma escola diga você não pode entrar porque tem cabelo comprido. Hoje é normal. E essas coisas serão normais. Como falou Marcelo, é um processo. É um processo que leva seu tempo, leva sua coisa. Só complementar para o que o Marcelo também, o Francisco colocam, é assim, por enquanto a gente acha, vou dar um exemplo para o Shemali. Eu acho que para um professor, fala assim, aqui está a área de educadores, é muito limitado dentro dessa riqueza. Por exemplo, na área de desenvolvimento, tem uma palestra que é matemática para quem não é matemático, como você usar essas ferramentas que estão aí para você se aprimorar. Na área, por exemplo, de software livre, tem como você usar um software chamado WECA, com W, WECA, que é um software de data mining, de mineração de dados. Mas ele permite que você aprenda a organizar algoritmos e possa fazer até fiscalização dos governos, do governo 2.0. O governo 1.0 era transparente de que forma? Ele editava os dados e dizia olha como eu sou transparente. O governo 2.0 é o seguinte, ele passa uma cópia dos dados e nós fazemos as correlações que a gente quer. Para isso, a gente precisa de softwares. O WECA é, por exemplo, um software que pode ser adequado para um professor de matemática, por um pessoal de física, mas enfim, tem várias coisas acontecendo. Você quer aprender a fazer robótica, a como se integra software com hardware de maneira simples, com Arduino, você vai estar... Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, combinar o debate mais conceitual sobre educação com técnicas de aprendizado real e das várias áreas tecnológicas é o que a gente acha que é, por enquanto, tem dado certo. A Campus Party é um evento que é impressionante. Os caras vão dormir muito tarde, aí você chega a nove horas da manhã na área de software livre, o cara fazendo uma palestra sobre programação, tem lá duzentos caras assim, sem piscar os olhos, interessados naquilo. Então, é um evento que mostra que entretenimento e conhecimento não são coisas apartadas como eram no mundo industrial. No mundo das redes, conhecimento e entretenimento estão no mesmo espaço. O maior exemplo é a Campus Party. Aprender com prazer sempre é melhor do que aprender de uma forma... Então, acho que é essa a ideia. Eu queria divulgar, especificamente nessas ações de educação, que uma das coisas que a gente pretende fazer com o blog do Educarrede na Campus Party é divulgar algumas sugestões de trilhas para educadores que estejam na Campus Party, que possam olhar para todas as áreas e sugerir coisas no dia para as pessoas se encaminharem se elas estiverem interessadas. Então, para poder circular por essa transversalidade das áreas. Quem estiver interessado, a gente vai estar distribuindo em papel e também pode acompanhar pelo blog do Educarrede. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Nós vamos ter ali um tiragosto depois. Então, só lembrando, pessoal, que a fome está apertando. não se preocupem. Mais alguma pergunta? Bom, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Mas, antes, eu vou passar para fazer um encerramento a palavra ao meu grande amigo de mais de 27 anos, estamos velhos, o Mário Teza, que assumiu recentemente a difícil, mas também prazerosa tarefa de ser o gerente geral, nacional aqui no Brasil da Futura Networks, a empresa que organiza o evento. Então, com vocês, o meu novo grande chefe, Mário Teza. Difícil com eles, mas a gente tenta, serei muito breve. Primeiro, agradecer a todos os coordenadores de conteúdos que estão aqui, estão vários, estão acompanhando, então, se depois alguém, algum profissional da mídia ou blogueiro da blogosfera quiser ter mais detalhes, agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Telefônica, é o nosso maior apoio individual e, sem a Telefônica, nós não teríamos o Campus Part Espanha, não teríamos Brasil, não teríamos o Campus Part Colômbia, México, Iberoamérica, Europa e mais alguns que vocês saberão no caminho esse ano. agradecer a todos os patrocinadores, são 54, como o Marcelo disse, não vou nominá-los, mas os principais, como a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal, sem eles, junto com a Telefônica, seria impossível ter isso. E só comentar que nós vamos ter, além do que já foi dito, um conjunto muito grande e qualificado de palestras e de ações dos patrocinadores, tanto na Expo como na Arena. valerá a pena, é um upgrade de tudo que já vivemos nas duas outras edições que já foram um grande sucesso. Além disso, essa experiência que vocês estão vivenciando aqui da Ondas do Rádio é a prova na prática do que a gente quer fazer. A Prefeitura de São Paulo já foi sucesso, isso há dois anos, agora estão aqui, a gente quer fazer alguns projetos também com o Madri, vai rolar muita coisa lá e é uma gurizada que interessa muito para todos nós. o país tem duas oportunidades, ele só será a quinta potência se incluir a todos. Nós temos os números, como o Sérgio falou, de quase um milhão, de 100 milhões incluídos, mas nós temos mais 100 milhões excluídos totalmente da rede e para esses nós queremos ter ações também. E para finalizar, o batismo digital, a gente está fazendo uma ação muito grande com a paróquia, a diocese de São Miguel, da Zona Leste, São Paulo, 13 milhões de pessoas, teremos dentro das nossas posses, que são poucas, de todo o dinheiro de cada patrocinador que nos honrou com o investimento, nós vamos retornar em muito nessa ação de inclusão com a diocese, com a prefeitura, com as ações sociais da Telefônica e da Vivo e outros parceiros que estão aqui ou estão nos ouvindo que quiserem e que não são patrocinadores, mas tem ação social, nos interessa. haverá toda uma estrutura lá, junto à Zona Expo de Batismo Digital que será muito interessante. Nós, no decorrer do ano, vocês terão outros anúncios que nós não queremos apenas que tenham o gostinho e depois se perde. Eles terão um gostinho e muito mais. E nós vamos estar divulgando isso durante o Campus Party, vocês serão os primeiros a saber. Eu não sei da Belinda, eu sei que o Paco está nos ouvindo em Madri, que é o presidente e fundador da empresa, deve estar bastante nervoso com a coletiva, porque não está aqui, mas ele está em atividades lá e se ele mandou alguma coisa aqui por internet ou que queira a gente fazer alguma manifestação e... É isso, só agradecer e dizer que vai ser uma enorme atividade que vai valer a pena participar presencialmente com certeza e para quem está fora do Estado de São Paulo e que não vem nas caravanas, assistam na TV Campus Party. Obrigado a todos e a todas e agora vamos ali conversar mais, fazer um network ali em volta do suco de laranja e dos salgadinhos ali. Obrigado a todos e a todas. e aí Obrigado.